Vou preparar o seu papá, não saia daí. Papa tudo, viu? Ainda não comeu nada? Então vai ficar de castigo. Quem mandou sair? Vai levar umas boas palmadas. Não é assim, criança. Já tem que comprar muita atenção e paciência. Não esqueça. O Tade, uma atenção e paciência. É direito. Tudo que a criança quer ser. Não é isso. Tade, não, não aguento, meu. A gente está feio por aqui.